Hora do WhatsApp, 991 11 14 43, se eu não despedir o repórter não sai não, é, fica assim, aí se eu não dou tchau fica lá, vai dar tchau não? É. Ah, obrigado viu Gabigol! Olha só, presta atenção aqui lá maninho. Oi Nico, tudo bem? Passando pra pedir um abraço pro José Lombardi, telespectador do Balanjo Geral e grande amigo do Leandro Marroquino. Ele diz que é seu fã e que você é nota mil e dois. Esse é mil e dois, mil e dois é o Gabigol, a risadinha diz que é ele, né? É, o senhor José Lombardi aqui ó, o Leandro, nosso Marrocos, lá aqui da engenharia, o Leandro, se encontrou o Leandro com meus três coxinhas ali na cantina hoje? Hã? Dizia ele que tá sem apetite, ele tava lá, é fortão né? Nico, encontrei rapaz com o senhor, tava fazendo, ele tava chegando da clínica fazendo exame de saúde com meus três coxinhas. Eita nóis! Aí disse ele que o senhor José Lombardi, falou, rapaz, sou fã do Nicol Médio e tal, 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 pode marcar o Leandro, o cafezinho com ele? Só não me falou qual bairro que ele mora, mas disse que é meu fã. É, uai, obrigado viu o senhor José Lombardi. Eu quase não tenho fã, quando tem assim eu tenho que, né, revalorizar. Pra paricar, é do bairro São Cristóvão né? Do bairro São Cristóvão, mandou assim, mandou assim. Vou lá tomar um café com ele viu Marrocos, marca, marca pra gente ir lá. Próxima! Falando em coxinha! Boa tarde Nicolo! Boa tarde coxinha! Crocante! Deliciosa! Você é a perdição das pessoas! Por que que você faz tanto mal? A partir de agora, tô te batizando, seu nome é alface! Brócolis, alface, cenoura, beterraba, eita nóis! Pimentão, cebola, só coisa saudável. Mas vamos a mensagem, boa tarde Nicolo! Estou aqui assistindo esse programa maravilhoso, e é mesmo viu? Paraná de Araújo é maravilhoso. Convido você pra vir, opa! Hã? Você tá louco? Deixa eu, deixa eu cuidar da minha postura aqui. Isso é mensagem de respeito. Começando de novo. Ah, não sei o que, não sei o que. Boa tarde Nicolo! Estou aqui assistindo esse programa maravilhoso. Convido você para vir na minha casa pra tomar um suco de acerola e comece a coxinha deliciosa hoje, quarta-feira, no endereço tal que está no privado da mensagem. Abraço a todos da equipe. Sou Marlucia de Patinga. Marlucia, você deve estar achando que nós não temos coragem de entrar no carro aqui e ir no Vale do Aço pra comer coxinha, não? Não. Não. Não, porque algumas pessoas, igual a Alamoneia, que é muito pão duro, vão falar, não compensa, é melhor comer coxinha aqui. Não. Eu vou abastecer o carro, vou levar reforço, viu Marlucia? E outra coisa, no dia que eu marcar, fala pra Mar... Ô Marlucia, me chama no Instagram aí, Marlucia. Põe meu Instagram aí, Panterinha. Me chama lá no privado e manda o endereço. No dia que eu marcar com você, dois, quatro, seis, duas, quatro, seis, oito. Isso aqui é pouco. Já estou avisando. Arranca... Arranca as acerolas do pé, tudo. Nós vamos lá um dia de sábado, você topa e lá desce. Vamos lá. Vale do Aço. Aí vocês me ajudam no combustível, né gente? Porque vai. Hã? Aí eu abasteço então. Ô Marlucia, coxinha pra sua conta, tá? Ô Marlucia, você faz ela... Ela, ela, ela de verdade, igual a isso aqui. E faz ela com catupiry. Isso, só isso. Ela normal, ela com catupiry. E acerola, bastante acerola. Não, isso que me atrapalha trabalhar, já era pra... Já era... Já era pra... Hã? Não tem acerola, não? Ó, os meninos estão perguntando que tem acerola dentro da coxinha. Não é não, rapaz, é suco de acerola aqui. O suco está no outro lugar. Ô Marlucia, me chama lá no Instagram. Coxinha é um negócio terrível, até me atrapalhou. Já era pra ter lido umas 20 mensagens aqui, ó. Ah, coxinha, eu te amo, coxinha. Nossa, Deus. Estreia é bom demais, rapaz. Boa tarde, Nico. Sou Irassema, nome da minha mamãe. É, eu, eu vi ela segunda-feira. Manda um abraço pra todos nós aqui de Telflotone, estamos todos aqui na loja assistindo o seu programa. Como é que é o nome da loja, Irassema? Ô Irassema, você tem que anunciar comigo aqui no Balão Geral, uai. Loja da Irassema, não sei o que, não sei o que, condições de pagamentos, pá, 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 conversa com o comercial. Conversa com o Fantoni aí que ele sabe a senha. Irassema, obrigado, um beijo pra turma do Telflotone. Manda o nome da sua loja aí que eu vou cumprimentar todo mundo aí. Telflot.